Maracruz e Grimavera, localizado no estado do Goiás, Fazenda Reia Branca Futuro, localizado no estado do Rio Grande do Morte, Fazenda Bela Vista, localizado no estado do Pará, Fazenda Ragoa dos Mois, Polícia, localizado no estado do Ceará, Fazenda Marfim e Maraguan, localizado no estado do Maranhão, Fazenda Curitiba, localizado no estado da Bahia, Fazenda São João, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, Fazenda Complexo Nascença, localizado no estado do Sergipe, Fazenda Timuí, localizado no estado do Ceará, Fazenda Macacos, Coimpreto, Pereiros e Vente do Gatouro, localizado no estado da Paraíba, Fazenda Trapiá, Sítio do Napiá, localizado no estado do Ceará, Fazenda Riacho do Mato, localizado no estado do Goiás, Fazenda Bada, localizado no estado da Bahia, Fazenda Coutentina, localizado no estado do Paraná, Fazenda Bada e Cícero, localizado no estado do Maranhão, Fazenda Coutentina, localizado no estado do Paraná, 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 Fazenda Coutentina, localizado no estado do Paraná,